A gente vai falar agora de dengue, mas aí a notícia não é tão ruim, gente, porque nós já chegamos ao, ou passamos até março, abril, que são os meses de pico realmente de dengue, lembra? Porque você tem meses chuvosos, janeiro, fevereiro, março, são meses chuvosos, isso aí acumula água e da água precisa o mosquito pra se reproduzir e tudo. E nós tivemos um verão, um período de chuvas muito fraco, gente, tá muito seco pra época, o que você tá vendo aí, essa secura toda era coisa pra julho, o período de chuvas foi muito fraco, não sei se foi também por essa razão, mas também por conta disso, nós temos hoje quatro casos verificados de dengue aqui, o que ainda assim não é razão pra reclamar, porque eles também por lá continuaram, a gente foi saber, há pedidos inclusive, escuta, como é que tá a questão da dengue em Matão, lógico que toda a tensão fica na pandemia e Covid, mas nós precisamos voltar os olhos pra outras coisas, e aqueles que perguntaram, e problema da dengue, como é que está? É o que você vai saber nessa matéria do Beto Garcia. Muito bem, Ander, estamos na vigilância sanitária, estamos aqui com a Sibeli, a Sibeli Tioci, aliás, muito surpresa em saber que é filha de uma grande amiga de infância, a gente estava recordando um pouquinho por aqui, bem, Sibeli, explica a sua função aqui primeiro, pra que o pessoal que tá em casa conheça você, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, a minha função é de supervisão e de informações e educacionais também, tanto de suporte, de treinamento pras meninas, quanto da área de educação pra escolas, faculdades e empresas. Bem, enquanto a gente estava aqui, nós vimos uma equipe já saindo para as ruas, Matão tá, digamos, tranquilo em relação a dengue, Sibeli? Sim, estamos com quatro casos só de dengue, o que é uma surpresa por certo ponto, né, porque época chuvosa já passou, e agora na época do frio que tá começando, a tendência é diminuir os casos, mas estamos com quatro casos só. Bem, você acha que só a falta de chuva, o Matonense teve um pouco mais de consciência, limpou mais o seu quintal? O pessoal tá bem consciente, até porque agora tivemos a ADL, que é a Avaliação de Vensidade Larvária, então pegamos o município inteiro, fizemos a mostragem das larvas reencontradas e deu 0,6% essa ADL, sendo que de 0 a 1% é satisfatório, e de 1% a 4% já é risco. Então estamos com um parâmetro bem satisfatório e bem abaixo do que é padronizado como risco de dengue, de epidemia. Bem, eu acho que, infelizmente, o que colaborou com isso foi a pandemia do coronavírus, as pessoas ficaram mais em casa e às vezes sem ter muito o que fazer, cuidaram mais do quintal e ficaram observando mais isso, mas isso é preciso que seja constante a coisa, né, porque a dengue também é uma doença séria. A dengue também mata, e não é porque estamos com um nível abaixo, né, estão satisfatórios que devemos marcar bobeira, continuar olhando os quintais, não largar latinhas nos quintais, olhar o vasinho de planta, continuar com essa ação que tá de parabéns à população, pra manter isso aí, porque é bem perigoso a dengue, sim. O fato agora da chuva ter um pouco de estiagem agora, mas as equipes continuam nas ruas? Continuam. Em decorrência do Covid, o trabalho delas estão sendo só na área externa da casa da residência da pessoa. Tanto por questão do Covid, tanto por questão da saúde delas, quanto dos próprios moradores, né, então o trabalho casa a casa está continuando, só na área externa da residência, e orientando cada munícipe a questão necessária de orientação, de prevenção da dengue. Sibela, o que a gente percebe muito aqui em Matão também é descarte de lixo irregular. Hoje utiliza-se muito marmitas de isopor, e a gente percebe que na maioria desses locais em que há descarte irregular, a gente percebe esse tipo de marmita que facilmente acumula água e pode ser um criador. Com certeza, todo recipiente que acumula água é propício à criadora de dengue. Então o certo é colocar num lixo, fechar, vedar bem e não marcar bobeira, porque o mosquito ele atrai soeiro. Quantas equipes a vigilância sanitária de Matão Consos está na rua hoje? Nós temos 20 agentes de endemias, entre 18 a 20 agentes. Dentre eles tem o pessoal que faz a vistoria de escorpião também. Então é dividido entre escorpião e dengue. Escorpião é um outro caso sério também, né, que tem causado muitas reclamações aqui em Matão. Bastante reclamação, escorpião é uma praga, né, mas os meninos estão bem orientados, estão bem treinados. Qualquer caso de escorpião pode ligar aqui pra gente, que eles vão até a residência, eles vão orientar. Se for preciso, vão passar o inseticida pra não ocorrer casos mais. Nessa época em que nós estamos doando a estiagem, qual o principal trabalho que está sendo realizado pela vigilância, além da dengue e escorpião? Tem algum trabalho específico realizado nesse momento, em virtude dessa seca, por exemplo? Na verdade, nosso foco mesmo é a questão do vetores, né, mas também demos a orientação para os munícipes sobre o Covid também. Nossos agentes estão paramentados com EPIs, com máscara, com álcool. Então, na hora que eles vão entrar à residência, eles já comunicam sobre o Covid, já dão uma informação, uma orientação. Então, nós abrangemos toda a questão da saúde pública. Legal, alguma pergunta aí do estúdio? A da Alberto Dias, fica à vontade, a Sibeli está na escuta. O Sibeli, bom dia. É importante a gente ressaltar, ainda mais nessa fase de gripe, nessa época de pandemia, quais são os sintomas da dengue? Pra deixar bem claro os sintomas da dengue, com os sintomas da gripe, com os sintomas da Covid? Então, bom dia. Bom dia. A dengue, na verdade, dá uma febre baixa, dá uma dor atrás dos olhos, dá uma dor de cabeça constante. E, dependendo do caso, pode até dar manchinhas na pele, né? É, algumas manchas, né? Eu tive dengue uma vez, fiquei parecendo que eu tinha pego catapora, sarampo de uma vez, essas manchas aparecem. E se tiver esse sintoma, a cuida em casa, nessa época de pandemia, procura um médico ainda? Como é que faz, Sibeli? Mesmo estando numa época de pandemia, é necessário procurar um posto de saúde, porque a dengue também pode matar. Então, primeiro sintoma, dor no corpo, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, procura um posto de saúde ou um médico, que ele vai te orientar a melhor caso possível. É importante tratar. É importante tratar. Mais alguma pergunta daí, Felipe? Então, Beto, satisfeito. Muito obrigado pelas informações, Alberto. Beto, muito obrigado. Um abraço a todo o pessoal do setor de vetores aí. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido na cidade.